E aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa questão 7 do ano de 2021. Falando sobre Sistemas Nacionais de Informação, beleza? Então vamos lá. Em relação aos Sistemas Nacionais de Informação, marca a alternativa correta. Letra A. O Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, é um sistema de informação territorializado que coleta dados que possibilitam a construção de indicadores populacionais cobertos pelo Pax, Programa de Agente Comunitário de Saúde. Letra B. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, tem como instrumento padronizado de coleta de dados a Declaração de Nascidos Vivos, DN, cuja emissão é de competência exclusiva das Secretarias Municipais de Saúde. Letra C. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, ele é alimentado exclusivamente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. E letra D. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, foi desenvolvido entre 1990 e 1993 para tentar sanar as dificuldades do Sistema de Notificação Compulsória de Doenças, o SNCD. Então aperte pausa aí e tente responder essa questão sem a minha ajuda, sem a gente passar o gabarito. Voltou? Se você acertou, parabéns, tá? Se você errou, não tem problema. A gente aqui, a nossa alternativa é a letra D, tá? Eu vou explicar aqui para vocês certinho. Então vamos lá. A letra D, como você... Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A letra D, né? O SINAM, ele foi criado entre 1990, na década de 90 até 93, né? Mais ou menos, realmente, para sanar essa dificuldade em relação ao SNCD, que também não devia ser muito fácil de mexer nesse sistema, né? Ainda mais naquela época, enfim. Então, atualmente, ele é um dos principais sistemas aí que a gente utiliza, tá? O SINAM. Agora vamos falar sobre os outros. A informação aqui do primeiro, o conceito está bonitinho, mas não é sobre vigilância alimentar, não. É sobre o sistema de informação de atenção básica, tá? Então, é isso que normalmente as bancas cobram quando a gente fala sobre sistema de informações, tá? Conceitos em relação ao que se trata cada sistema, tá? Agora, a letra B, ela também estava bonitinha o conceito, só que pecou no final, tá? Então, você tem que tentar, até o final do conceito, entender o que a banca quer dizer, tá? Aqui, a competência não é dos municípios, tá? A competência é do Ministério da Saúde. A letra C está errada, como vocês estão vendo aqui, porque ela limitou, tá? Não é exclusivamente só para os casos que estão previstos na portaria aí de notificações compulsórias. Os municípios e os estados também podem fazer as suas listas de notificação compulsória e serem incluídas no SINAM, tá? De acordo com a sua competência, de acordo com o seu âmbito. Beleza, gente? Então, é isso. Finalizamos essa aula. Como eu já tenho dito nas aulas anteriores, eu tenho um material muito bacana de uns 100 questões com comentários, gabarito, no valor de R$15, desculpa. Entre em contato pelo meu e-mail, WhatsApp. Também mando mais 100 questões aí do material anterior. Ou seja, tem 200 questões atualizadas com comentários bem bacanas aí para vocês estudarem de uma forma bem completa para que no final vocês possam aí conseguir passar no seu concurso público, no seu processo seletivo. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.